Olá a você e hoje eu vou fazer uma receita de pão que não vai ser sovado, mas vai com uma bebida especial que não fica com o sabor da bebida, exatamente. Mas vai farinha de trigo, vai sal, vai açúcar e fermento químico para bolo, não é aquele fermento normal de pão, não. Esse é um fermento químico de bolo, dos bolos mesmo. Já misturo todos esses ingredientes ali e também agora com a ajuda de um garfo, porque eu preciso que seja bem misturadinho para eu adicionar agora a cerveja. Eu escolhi uma cerveja maltada, não preocupa porque não vai ficar com gosto de cerveja, vai ficar com gosto de pão, vai ficar uma casquinha crocante maravilhosa por fora que eu já vou te mostrar. Ele vai assar a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos. E olha ali que já vai dando uma liga, parecendo como se estivesse sovando mesmo por causa da cerveja e por causa do fermento químico. Ah, eu já estou quase chegando a mil inscritos no canal, me ajuda a chegar a mil inscritos no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva para receber mais receitas incríveis como essa. Já unto a forma e já é farinha ali e já coloco a massa nessa forma de 25 por 10. E também não esqueça de dar aquele like poderoso, que assim a plataforma vai entender que você está gostando muito do vídeo. Está gostando muito da receita. E agora eu coloco ali três colheres rasa de sopa de margarina sobre o bolo e já trago esse bolo agora. Olha ali. Gente, agora eu passo uma margarina ali por cima. Pode ser manteiga também, tá? Passo a margarina ali por cima, está uma casquinha crocante e você verá a maciez por dentro. Ele solta muito fácil, olha ali como está todo douradinho e por dentro estará um espetáculo de maciez. Então assim é um pão muito gostoso, não tem gosto de cerveja e é um pão assim super fácil de fazer. É um pão que dá para fazer para a família toda. Tomar aquele café, olha ali, há macias que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho. Enquanto estou fatiando ali, olha só. Vamos trazer mais pertinho aqui para você ver como esse pão é macio, olha ali. É idêntico àquele pão de forma. Meu muito obrigado por ter estado até aqui.